bom dia bom dia hoje é dia 14 de maio de 2018 mais um vídeo das pitaias pebe aqui são umas plantas bem velhas que eu tenho olha o limo que chega até sobre a pitai aqui pessoal bem velhas mesmo resistentes é uma espilheira que eu destinei para mudas vou tirar toda a parte superior eu estou cortando mudas aqui chegou a cair neve em anos anteriores essas bananeiras ao fundo o ano que da geada dá uma dezimada nelas depois volta a brotar de novo e essas minhas pitaias aclimatadas resistiram aí resistem e estão aqui para o mundo ver aí os interessados em mudas de pitaias é só entrar em contato com pitaias pebe no meu canal sempre tem na descrição dos vídeos os telefones para vocês entrarem em contato que mudas tenha vontade aos interessados de fazer a sua plantação pois como eu digo eu já plantei pitaias até em dias com geada aqui gelo na roça e eu firme e forte plantando essas variedades aqui existem variedades que a geada queima sim tipo amarela é mais sensível em locais bem frios eu não recomendo mas essa aqui é tranquila mais produtiva mais resistente aqui dá aqui dá mais peso aí e digamos que eu recomendo recomendo beleza pessoal vamos voltar ativa hoje está uma segunda feira meio com um pouco de preguiça mas tem que cortar umas mudas para uma feirinha que eu tenho na semana é isso então bom dia a todos boa semana a todos vocês que acompanham meu canal aí e tudo de bom e aí e aí